Gente, hoje nós vamos conhecer a Vingadores Station. É uma exposição dos Vingadores, onde você tem uma imersão pra se tornar um Vingador. Olha a carinha de felicidade do Nicola. Você já começa ali tendo contato com o espaço do Opa Capitão América e do Hulk. Lá tem um escudo pra você tirar foto, tem a moto do Capitão América, tem também o uniforme dele. E tem uma mão do Hulk ali pra você poder interagir. Lá ali no espaço do Homem-Formiga você já tem um espaço totalmente interativo também. E tem muita coisa, gente, ali dentro pra você ver. Eu não conseguiria falar tudo, tentando mostrar pra vocês um breve resumo. Porque a gente aproveitou muito. Tem todas as armaduras do Capitão América e até a armadura do Hulk, que eu nem lembrava que existia. No espaço do Thor tem o observatório. Tem ali também o uniforme do Loki. Tem o super estranho, você pode tentar tirar o martelo ali e você vê que a gente não conseguiu. Tem o Akanda ali, o espaço pra vocês verem também do Pantera. E aí, gente, tem muita coisa pra você ver depois. As crianças de velho tem muito ali. E não só as crianças como a gente também, né? Nós levamos cerca de uma hora pra conhecer tudo, mas eu quis voltar algumas vezes. Então, eu fiquei lá uma hora e meia, mais ou menos. Você conclui a exposição recebendo um certificado de que realmente você se tornou um vingador. E no final tem uma lojinha lá pra você poder comprar os seus presentes. Tem roupa, tem brinquedo. E depois de tudo ainda tem alguns estandes lá pra você poder interagir e participar de joguinhos. Não pode comer lá dentro, mas lá fora tem uma lanchonete pra mães comendo, isso é muito importante. Então, gente, fica a dica pra essa época de férias. Se você gosta dos vingadores, seu filho gosta dos vingadores, fica a dica.